E agora vamos falar de um assunto muito sério, isso porque o verão ainda não começou, mas nós temos registrado aqui muito calor na nossa região e com isso, com o início das altas temperaturas, muita gente aí costuma ir à praia com as crianças, aproveitar os dias de sol. Pois é, só que é preciso ficar atento para garantir a segurança das crianças principalmente. Um grupo de crianças passou por um sufoco no canto norte da praia central de Balneário Camboriú e isso foi recentemente. É isso mesmo, e a situação só não terminou em tragédia porque um homem ajudou no resgate no mar. Veja só. Bianca ainda não consegue esquecer os momentos de desespero. Ela e uma amiga foram com os filhos com idades entre 1 e 10 anos à praia central de Balneário Camboriú. No total eram seis crianças. Foi um segundo de descuido quando quatro delas acabaram arrastadas pela correnteza do mar. Entre elas, Isabelle, de 10 anos, e Wesley, de 7. A água estava no meu ombro e a gente pensou que o Wesley estava brincando com a gente, daí a gente foi perto dele, daí a zona começou a levar a gente para dentro do buraco. A água já estava aqui em mim e a correnteza já estava me levando, daí eu tentava segurar nas pedras, só que eu sempre soltava. Foi um homem conhecido da família que estava pescando perto do local que ajudou a resgatar o menino. Pedir socorro, muitas vezes ninguém vinha. Eu lembro que uma hora eu olhei e os guardas estavam vindo. Depois eu olhei e ele estava tirando a roupa, então ele nem chegou a entrar na água, sabe? Eu peguei e fui, mesmo sem saber nadar nem nada, eu fui. E daí, tipo, ele estava segurando muito no menino e puxando para baixo. E toda vez que ele jogava o Wesley para cima, eu me desesperava e gritava, gritava, gritava. Foi muito no instinto. Daí, de repente, veio uma onda muito forte. Ele só jogou e eu peguei, sabe? Quando eu segurei ele, ele falou assim, não, mãe, por favor, mãe, por favor, mãe. Nossa, eu nunca mais quero passar por uma situação dessa. Foi muito apavorante. O Wesley engoliu muita água e foi levado ao hospital. Passou seis horas em observação e fez vários exames para garantir que estava tudo bem. O arrastamento foi nesse canto, no Pontal Norte, em Balneário Camboriú, perto do mole de pedras do rio Marambaia. Nesta quarta-feira, uma placa avisava sobre o perigo de afogamento no local. Dos seis postos guarda-vidas ao longo da orla de Balneário Camboriú, metade estão ativados, com guarda-vidas agora, fora da temporada de verão. O posto mais perto de onde tudo aconteceu fica a uns 300 metros do local, mas estava vazio. E se não fosse pelo pescador, a história poderia ter tido um outro final. Se fosse parar pelo socorro, hoje ele não estava aqui. Segundo o Corpo de Bombeiros, a cobertura total das praias de Balneário Camboriú pelos guarda-vidas só deve começar mesmo a partir de dezembro, com a operação veraneio. Em meados de dezembro, efetivamente, todos os postos estarão ativos, tanto da Praia Central como das praias agrésticas, mas essa abertura de postos se dá de forma gradativa. Então, inicialmente, nos finais de semana, feriados, esse número vai aumentando e flutua um pouco conforme a necessidade de demanda. Enquanto isso, quem vai à praia com as crianças deve ficar atento às orientações. Crianças sempre com água no umbigo, sempre manter o contato visual, não entrar na água nas correntes de retorno, que são sinalizadas pelas bandeiras vermelhas, e sempre próximo a um posto guarda-vida. E agora, quando vocês forem para a praia de novo, onde é que vocês vão brincar quando vocês forem de novo? Não vou mais, só no parquinho agora.